Olá, estamos aqui novamente com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquezan, fonoaudióloga do Cefac e hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com a minha colega que está comigo há alguns anos, a fonoaudióloga doutora Adriana Raal. Ela é formada na PUC de São Paulo, depois ela fez a especialização em MO e fez o mestrado e o doutorado dela também voltado para essa área, não é Adriana? Isso, fiz. Então eu queria conversar um pouquinho com você algumas coisas que eu julgo bastante importantes, porque afinal você tem uma ferramenta na mão para atender os seus pacientes que é a eletromiografia e isso te dá dados diferentes do que eu que não tenho e não faço eletromiografia, eu não tenho esses dados. No que esse exame te ajuda nas terapias de motricidade orofacial e se a gente puder também discutir alguns casos interessantes, porque como nós trabalhamos no mesmo local, eu até lembro de alguns casos que eu tenho algumas perguntas para te fazer. Então Irene, a eletromiografia de superfície é um exame que tem ajudado muito as terapias miofuncionais, tanto em relação ao diagnóstico quanto em relação às terapias, por quê? Porque é um exame que quantifica a atividade dos músculos orofaciais. Então, através desse exame, nós temos como saber se o músculo está funcionando de maneira adequada, se há diferença entre os lados, então às vezes o lado direito tem um trabalho maior do que o lado esquerdo, então isso vai direcionando o nosso trabalho durante as terapias miofuncionais. Então eu tenho usado bastante a eletromiografia, tanto para auxiliar no diagnóstico, como nas nossas terapias no decorrer aí do período que o paciente fica conosco. Então é muito, muito, que se diz objetivo, porque ele acaba quantificando para a gente como esse músculo está funcionando. Então, e quem é que te manda paciente? Porque outro dia eu estava vendo a história que você estava me explicando de pacientes que têm dor de cabeça e que você percebe uma diferença entre a musculatura do temporal e do maceter. Quem é o que pede para você? É dentista? É médico? O paciente vem por conta própria, porque conhece isso? Como é que chega esse paciente para você? Normalmente os pacientes chegam para fazer eletromiografia vindos de muitos dentistas, otorrinos e muitos fonoaudiólogos que não têm o aparelho, então pedem para que eu faça o exame, até para dar uma orientação em relação a como esses músculos estão funcionando. E aí você tocou num assunto super importante, porque muitos pacientes que apertam os dentes, pacientes que rangem os dentes, pacientes que têm alteração na articulação temporomandibular, tendem a ter uma disfunção de toda essa musculatura. Então muitas vezes eles reclamam de dor de cabeça, por quê? Porque os músculos temporais, que são músculos que não foram feitos para fazer muito esforço no dia a dia, eles acabam fazendo muito esforço em função de uma problemática aí proveniente de uma alteração da ATM, de um apertamento dentário. Então os maceteres, que são músculos que são muito fortes, que deveriam fazer muito esforço, acabam entrando em fadiga e quem tem que atuar para ajudar esses maceteres são os temporais. Então isso leva muitas vezes o paciente a ter muita dor de cabeça. Então ele está fazendo uma contração maior nos superiores. Ao invés de fazer nos maceteres, principalmente durante a mastigação. Que incrível! Isso leva a uma dor de cabeça e a pessoa refere assim, a minha dor de cabeça começa aqui do lado direito e depois se espalha. Todas as vezes que a pessoa refere que sempre um lado começa, quando você faz a eletromiografia, se verifica que o lado direito está fazendo muito mais esforço do que o lado esquerdo. Então tem uma diferença não só entre um lado e outro, como em relação aos músculos temporais que estão em cima, em relação aos maceteres. Porque a gente sabe que na mastigação quem tem que trabalhar mais são os maceteres. E nesses casos específicos, então de apertamento, bruxismo, muitas vezes quem faz mais esforço são os temporais. E como eles são músculos muito longos, eles acabam fazendo um esforço muito grande. e isso pode levar a uma dor de cabeça. E aí você vai trabalhar com essa conscientização do paciente, diminuir isso para que ele possa voltar a ter a força no lugar certo e diminuir a dor, é isso? Exatamente. A gente não adianta só fazer relaxamento, fazer massagem para relaxar. A gente tem que mostrar para o paciente o que ele está fazendo. E através da eletromiografia isso fica mais fácil. Para ele ver também. Porque ele vê isso através do gráfico. Tá, entendi. E além da eletromiografia, nesses casos a gente pode trabalhar também com o que se chama de biofeedback. Que também é feito, são sessões que são feitas durante a terapia. É como se fosse uma sessão na frente do espelho. A diferença é que tem o gráfico e o paciente vai se monitorando através do gráfico aonde ele está fazendo mais esforço. Então isso ajuda muito esse tipo de paciente. E eu também me lembro de uma paciente também que veio para você que tinha sofrido um problema emocional grande, que eu não lembro qual era, mas que ela também tinha alguns problemas e que a eletromiografia também ajudou muito. Até no diagnóstico, foi isso? Exatamente. Essa paciente foi uma paciente que me marcou muito. Por quê? Porque era uma paciente que teve um problema emocional muito sério e todas as vezes que ela, enquanto ela comia, ela mordia só o lábio inferior direito. E aí ela foi procurar muitos tratamentos e ninguém descobriu o que ela tinha. Então um otorrino encaminhou para mim, para que eu fizesse a eletromiografia. E através da eletromiografia, a gente chegou à seguinte conclusão, que realmente, como ela mordia muito esse lábio inferior direito, tinha uma diferença grande e significativa de atividade do músculo do lado direito em relação ao lado esquerdo. E isso também nos ajudou como trabalhar com essa paciente. Então a gente fez um trabalho de curta duração, onde a gente estimulou muito mais um lado em relação ao outro. tanto com exercícios como com massagens. E essa paciente foi se conscientizando durante as suas alimentações que ela não podia morder o lábio inferior direito. E depois de mais ou menos três meses de terapia, a gente fez uma nova eletromiografia e a gente conseguiu um equilíbrio muito maior entre os lados. Então esse foi um caso que se não tivesse a eletromiografia, eu não teria conseguido chegar num diagnóstico. Por quê? Porque na movimentação ela não tinha grande diferença. Então o que mostrou que a eletromiografia, nesse caso, ajudou muito. Muito bem. Eu queria que você falasse sobre um último caso, que são casos que eu tive a oportunidade de acompanhar com você, que eu fiquei encantada com o uso. E como isso ajuda, principalmente na conscientização do paciente, ajuda ele a ver, poder mudar os hábitos e até conseguir o objetivo dele, que é ou falar melhor ou mastigar melhor, seja lá o que for. Que foi um paciente também adulto que veio pra você, porque eu sei que você trabalha com criança e com adulto usando a eletromiografia. Mas falando mais um paciente adulto, um rapazinho que tinha sofrido um acidente de bicicleta na rua e caiu, arrastou o lábio no asfalto, tendo perda muscular. E aí com isso ele ficou com um escape de ar, se eu não muito me engano. E você pôde ajudá-lo de alguma forma também. Também usando, aí nesse caso a gente fez a eletromiografia pra saber se tinha diferença, ele tinha uma fibrose muito grande e uma tensão, o lábio dele em função da queda, ele teve uma perda de uma parte do lábio e isso fez com que o lábio ficasse muito estirado. Então durante a produção de determinados sons, ele tinha um escape muito grande porque não tinha a mobilidade do lábio superior, acho que se não me falha a memória, do lado esquerdo que seja. E aí através da eletromiografia e do biofeedback, a gente conseguiu trabalhar muito com a percepção desse paciente pra que ele durante determinados sons, como F e V principalmente, que a gente usa muito o lábio, ele conseguiu usar mais o lado bom do lábio do que o lado ruim. E aí com isso o escape diminuiu. Então também é um caso que foi utilizado tanto a eletromiografia como a terapia de biofeedback. Muito bem. Então nós podemos ver que existem várias técnicas dentro da fonoaudiologia, vários instrumentos que ajudam a gente a fazer com que a terapia, inclusive, seja muito mais rápida, né? Muito mais rápida. Porque aí você tem a percepção, você consegue ver, comparar, e com isso o paciente também aumenta a consciência dele e o próprio trabalho em relação àquilo. Perfeito. Eu agradeço a sua presença aqui no Minuto Cefac. Vamos conversar outras vezes sobre exercícios e outras coisas que eu sei que você faz pra que a gente possa aí ajudar os colegas e também as pessoas que precisam de tratamento. Nos encontramos no próximo Minuto Cefac em breve.